O Cavalão tá doidão, o Cavalão tá doidão Cabelo enxando e galopando, o tempo tranca na pista, o Cavalão tá chegando O Cavalão não nasceu pra viver amarrado Gosta de pasto novo e de ser bem tratado Se você deixar o Cavalão fechado Ele vai pular a cerca pra comer o capim que tá do outro lado O Cavalão tá doidão, o Cavalão tá doidão Tá ele enxando e galopando, o tempo tranca na pista, o Cavalão tá chegando O Cavalão tá doidão, o Cavalão tá doidão Tá ele enxando e galopando, o tempo tranca na pista, o Cavalão tá chegando O Cavalão tá doidão, o Cavalão tá doidão O Cavalão tá doidão, o Cavalão tá doidão